Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal, caraio, quase que eu venho, rapaziada seguinte, esse final de semana choveu muito, a gente não conseguiu ir para a Avenida Europa né, trágico, a não ser que a gente fosse gravar os jet skis, da hora velho, e aí o que a gente decidiu fazer, os melhores momentos dessas gravações que a gente fez, então a gente vai gravar o mês inteiro, aí sempre no final do mês vai ter os melhores momentos desse mês gravado, a gente tá falando agora do mês, na verdade a gente tá como agosto, mas é setembro e agosto né, porque a gente pegou no mês, vão ter só os melhores momentos, as melhores cortadas, as melhores tiradas de giro, as melhores jogadas de lado, as quase batidas, polícia e tudo mais, então metinha de quantos likes? 4 mil likes, caralho! Você sabe que eu tô de 4 pra fazer, não? Ai começou um felino, minha, oh! É, 4 mil likes é legal E é isso aí rapaziada, agora só antes, vamos dar um recadinho rápido, vamos virar até pro Jetta aqui Rapaziada, você tá vendo esse maravilhoso Jetta? A gente vai sortear ele de graça, com regras simples, fácil, rápido, meu, vai ser um negócio que você não gostar demais, só que a gente ainda tá fechando os patrocinadores Mas restam apenas, não, menos de 20 vagas já, já, o resto já foi tudo pago, então em algumas semanas, uma, duas semanas, deve acabar as vagas Se você quiser ganhar 50 mil seguidores no seu Instagram pessoal, da empresa, qualquer coisa, chama a gente nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo pra você, tem o link, vai lá no Instagram, chama, eu vou te explicar tudo como funciona É, a gente vai cobrar só mil reais, se dá pra parcelar em até 12 vezes, é tipo, muito fácil Se você quiser credibilidade pra sua empresa, se você fizer uma rifa, tipo, 100 números, 10 reais, você já pagou Se você vai vender adesivo, qualquer coisa, tem uma possibilidade muito grande E logo depois que a gente fechar esses patrocinadores, que restam menos de 20 vagas, a gente vai sortear o Jetta de graça pra alguém Fechou? Bora lá, não esquece a metinha de like, bora pro vídeo Frente porra Frente porra Caralho, mano, um rondeiro de mareia, velho Puta que pariu, que louco, mano Rondeiro, porra Esse é o rondeiro, velho Eita, entra Eita, porra Não, 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 não. Caralho, caralho, que porra foi essa? Meu Deus! Eu quero conhecer esse cara, velho. Eu quero conhecer esse cara. E aí, baby, vai deixar? Eu quero conhecer esse cara. Eu quero conhecer esse cara. Eu quero conhecer esse cara. Quase! Nossa, empurrou. Nossa, eu vi o WRX batendo o WRX virar um STI, velho. É, realmente. Uma areia com um Porsche. Nossa, que program开ando. Tem... Vamos lá. É bom demais, velho, é bom demais. Rapaziada, mais uma pausa, eu sei que tá no meio do vídeo, tem muita coisa boa ainda pra rolar, mas eu queria avisar pra vocês que a Torquio até o final de agosto está com uma promoção de remap, você vai ganhar muito desempenho, seu carro vai ficar mais econômico, dá até pra fazer aquele Pops and Bangs que a galera chama, que é isso aqui. Tá com promoção, você já tem o desconto da promoção do mês e se você falar que é seguidora do Brasil, você tem mais desconto, é desconto sobre desconto, você vai economizar muito dinheiro e vai se tornar um bengador igual o nosso querido Jetta. Gostou? Torque o outro aqui na descrição, vai lá, chama eles, se tiver qualquer dúvida pode me chamar no Instagram também pra falar que eu tiro suas dúvidas e depois você vai comprar, vai gostar e vai ligar pra mim e falar, Dub, agora eu sou o bengador rei da minha city brother. Galera na moral de todos os carros da Europa, esse é o que eu mais piro. O que é isso? Puts, mano, vai dar ruim pro cara. É, se alcançar, né? Puxa, mano, alcançou. O cara parou no farol lá embaixo. Meu Deus, Deus o céu é azul, preta, vermelho, eu tô aqui esperando um rolezinho. O que é esse, hein, Bruno? É uma Ferrari? Não. É um Corvette. Aperto. Você é trouxa, né? É um Corvette, velho. É um Corvette, velho. É um Corvette, velho. É um Corvette. É um Corvette. É um Corvette. Deixou na cara, velho. Agora você vai ver. Gente só, abrou. E aí, Ron, gostou dessa, meu peixe? Tô recebido O Lancerzinho nem Evolution Air deu pão na Ferrari Ó, aê, caralho, finalmente o Up Esportivo, véi Boa, véi Agora sim, finalmente, um esportivo de verdade Negócio estranho, né? É carro de viado Olha quem tá ali, ó Acreditem ou não Isso é um corolla, véi Um aeroporto animal Muito bom gosto, véi E é isso aí, mano Essa foi a melhor da Euro A gente fez com muito amor, muito carinho e dedicação pra vocês Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido Deixa o like, não me faz passar vergonha Eu quero 4 mil likes E acompanha as nossas redes sociais aí A Torque One E também o nosso sorteio logo, logo que tá saindo, hein, galera Pode ser seu esse carro, hein Então valeu, galera Tamo junto e até a próxima É nóis Tchau, tchau, tchau